Toda receita é um protocolo e a cozinha é um grande laboratório. É uma química que anda junto com a gente. Você vai experimentando ingredientes novos para ver qual o efeito que isso vai causar. Oi Carol, tudo bem? O que a gente vai tomar hoje? Obrigada. Com licença, obrigada. A cerveja é um bom exemplo. Milhares de anos ela era produzida sem saber como isso acontecia. A gente começou a entender o que está acontecendo lá. Ocorre uma reação chamada de fermentação alcoólica. Muitos químicos que estão hoje no nosso dia a dia podem ser produzidos por uma reação equivalente. Você prefere mesmo a cerveja, mesmo quando está frio? Eu gosto de vinho, mas a cerveja não tem como. Ela é a minha favorita. Eu espero que logo a gente possa ter cerveja com a tecnologia CNPEN. A gente buscou novas enzimas para poder aumentar o rendimento da produção de cerveja. Lembrando do vinho, o Resveratron. A gente está com um projeto de cirtuína, também visando síndrome metabólica, diabetes, obesidade. Nós usamos praticamente as mesmas ferramentas, porém com objetivos diferentes. Então, a biologia estrutural, a biologia sintética, o DNA recombinante. A gente usa a biotecnologia com focos diferentes. Problemas que a gente estuda são diferentes, os modelos são diferentes, mas a gente tem que resolver esses problemas usando as mesmas técnicas quase. O compartilhamento também que é legal. Sim, sim, a gente tem muita troca ali. Esse é um modelo de sinergismo muito legal que acontece dentro do CNPEN. Uma grande contribuição para a ciência. Também a pesquisa está muito focada em substituir recursos não renováveis, poluentes, como o petróleo, por materiais biológicos sustentáveis. Por exemplo, na indústria da cerveja, você gera centenas de toneladas do bagaço, da cevada, do malte, teoricamente é um descarte, e transforma isso num produto de maior valor agregado. O Brasil é líder na capacidade de produzir biomassa barata, abundante, de qualidade. A gente pode explorar isso daí numa economia futura sustentável e circular. A gente tenta entender problemas e propor soluções para esses problemas. É tentar usar a tecnologia em sistemas biológicos para resolver problemas. Se eu olho para uma planta que tem uma molécula, essa molécula pode ter um efeito numa doença, e essa molécula pode virar um fármaco, pode virar um remédio. Tem diversas moléculas e outros fármacos que vêm da natureza. O vinho vem da uva. Tem diversas moléculas, mas uma dessas moléculas é um poderoso antioxidante. Processos de oxidação vão matando as células. O resveratrol é uma molécula poderosa para tentar combater essa oxidação das células. Tudo que existe hoje na sua casa, no seu trabalho, pode ser produzido a partir de rotas biológicas sustentáveis e menos poluentes. Então essa pesquisa visa buscar uma solução para manter o crescimento da humanidade, porém preservando a natureza, olhando para o futuro. Como é que eu vou tirar uma molécula de uma planta e isso ser economicamente viável? Às vezes cada pesquisador faz um grãozinho de areia, mas quando a gente junta esses grãozinhos de areia, a gente tem um belo vaso de vidro ou de cristal. Legenda por Sônia Ruberti